E aí, tá preparado pra saber o que foi feito com o dinheiro nosso lá do BNDES? Já foi liberado algumas coisas pra que a gente tome conhecimento no site do BNDES Contratos de Apoio. Depois você dá uma pesquisada lá pra você ver. Olha, presta atenção. Veja aí. Angola, Argentina, Costa Rica, Cuba. Só pra você ter uma noção, Angola. Olha o que foi feito com o nosso dinheiro. Imagina esse dinheiro investido no Brasil. Avenidas, estradas, escolas nacionais de administração, tudo feito. Não é que não, viu? Foi em Angola. E vai assim, ó, o pau tora. Tudo em Angola. Vão voltar, fechar aqui Angola. Fechamos Angola. Aí tem Argentina, tem Costa Rica, tem Cuba, Equador, Gana, Guatemala. Guatemala. Autopista, trecho ocidental. A gente não pode ter. As nossas estradas já sabem a situação, né? Moçambique. Aeroporto. Meu Deus. República Dominicana. Aqueduto e tudo mais, hein? Vou fechar porque eu quero dar uma olhadinha rapidinho na Venezuela. Olha, olha, estaleiro, metrô, metrô, metrô. E nós, brasileiros, nunca mais vamos ver esse dinheiro. Esse é o PT que eles queriam que voltassem ao poder. Graças a Deus não conseguiram. Mas, infelizmente, esse dinheiro a gente não vê nunca mais. E também não queremos ver nunca mais também. É o PT. 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 Obrigado.